O que a gente pode fazer também, vamos colocar um filtro no baixo para ele ir entrando assim, fica interessante, Audio Effects, é Drive and Color, não, é Dynamics, não, Auto Filter, Auto Move Low, vou colocar Auto Move Low, tira isso, vem aqui, aí ó, vai na automação, vem em Frequência, aqui, aqui, o que que vai acontecer? Eu vou ouvir com o baixo vindo só do grave, olha, vai começar aqui, o que fica legal, que você tá vendo uma mixagem, tá vendo como outra música, você já fez toda essa parte aqui, vindo da música anterior, nessa, essa batida aqui, ó, e lembre-se que isso tá no tempo, ó, tá no metrônomo, ou seja, vai mixar uma música na outra, vai ficar legal, aí vai começar a entrar o baixo, deixa eu tirar uma bosta. É uma coisa, fazer na voz, vou colocar o Cut To Move aqui também, e desse aqui, jogo aqui para cima, a frequência, como a voz normal, tem que estar com tudo em cima, a gente vem aqui, e vem, vou ver como é que vai ficar só a voz, muito baixo, botão Reverb também, ou um Delay, botão Delay, para ficar meio doido, Delay, ahn, não, deixa eu botar um Delay, Delay mesmo, botar um Vintage Delay, vamos botar esse Delay Syndicate aqui, vamos ver como é que fica, tem o Cut To Move aqui, vamos ver, Fica diferente, vamos deixar, vai, aí, é, a ordem dos fatores aqui embaixo faz diferença também, tá, então se eu colocar o Delay depois do Low Pass, ele vai dar o Delay em cima do que está acontecendo no Low Pass, tá, ou seja, vamos ouvir, assim, ó, aqui a diferença é muito pouca, mas dá para entender, ó, você percebe que o Low Pass, eu estou subindo ele aqui, então o Delay, que está vindo da voz, ele vai subir também a frequência, então aqui, ó, Percebe? Se eu tivesse invertido, ele ia ficar, ó, ele fica um pouco mais proeminente, não é a ideia, vamos cortar aqui, E, ó, e, opa, e botar aqui na paradinha, com tudo, mas eu vou secar o Delay, então eu tenho que vir no Delay Syndicate, Device Off, aqui, porque senão vai ficar o Delay na música, na voz toda, ele não está vindo aqui, ó, Olha, até deixar aqui, vai, vamos ver, como é que fica, Aí, ó, a gente coloca mais um pouco de Dry Wets, cadê o Dry Wets? Aqui, Dry Wets, Vamos ver como é que fica, Ah, melhor, para falar a verdade, Pegar o Delay Wets e colocar em 47, Que é menos que 50, Vamos ver como é que fica, Essa Extended Intro aqui, Ela começou aqui, né? Isso aqui é só para você botar, não, no teu set, tá? Não é para você, ó, você pegou um remix da minha vida, Aqui é o Extended, é o começo, meio, Pode fazer uma coisa com a percussão, pode vir entrando também assim, Ok, essa voz está muito alta, deixa eu baixar ela uns 3 aqui, Ou pode até cortar aqui, ó, só para fazer Rock in the Cats, vamos testar, O que é mais legal, aqui, como essa bateria é importante, dá uma metadinha nela, Aqui, ó, Lembre-se de como você colocou os efeitos todos aqui na voz, O Cantal Move aqui e o Delay Syndicate, eles tem que estar em, ou todos, Bom, mais fácil você chegar aqui, ó, Cantal Move, Device On, você simplesmente corta, Off, ou seja, na parte cantada da música, não tem mais o Cantal Move, E o Delay Syndicate, acho que ele também já está com o Device Off, É, está aqui, Vou botar mais aqui para pegar um pouquinho da rebordinha, As pessoas cantam, dançam, Ah, sabe que pode ser que fique legal também? Não sei. Ah, sabe que pode ser que fique legal também, Obrigado.